Olá, queridas irmãs e queridos irmãos, você conhece muito bem esse lugar e a Estância Árvore da Vida precisa de você e precisa de mim. Nesse lugar foram curados muitos corações, muitas pessoas foram salvas e a palavra profética foi transmitida para toda a terra e essa palavra hoje está preparando a igreja para o tempo do fim. Mas nós ainda precisamos manter esse lugar, nossa amada Estância Árvore da Vida. Nos últimos anos nós nos engajamos em campanhas de ofertas e ainda gostaria de solicitar a vocês que mantenham esse espírito colaborativo de suportar as necessidades da Estância Árvore da Vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se nós pegarmos o número de inscritos para as conferências presenciais em 2019 e multiplicarmos pelo valor da inscrição das conferências, por exemplo, geração final e geração santa a 100 reais e a conferência internacional a 200 reais, nós podemos manter a Estância por mais um ano. Então se todos nós ofertássemos esse valor que participamos em 2019, estariam cobertos os custos da Estância para o próximo ano. Mas eu tenho uma novidade para vocês, o programa Celeiro e AV. E com esse programa você pode converter as suas ofertas em inscrições para as conferências presenciais de 2022. Imagine então que você queira participar de três conferências no ano de 2022. Uma geração santa, inscrição a 100 reais, uma geração final, também 100 reais e uma conferência internacional a 200 reais. Isso totalizaria 400 reais de inscrições. Se você aderir ao programa ainda em julho, você pode parcelar esse valor em 10 vezes partindo da primeira parcela em agosto. Agora imagine que você queira participar de todas as conferências do ano de 2022. Seriam quatro conferências, gerações finais e santas, e duas conferências internacionais. O total seriam 800 reais. E aí você pode então parcelar em 10 vezes de 80 reais. Para simplificar ainda mais, o conceito é bem simples. A cada 100 reais ofertado, você tem direito a um cupom. Esse cupom pode ser convertido na tua inscrição. Então, para uma conferência geração final ou santa, você precisa de um cupom. E uma conferência internacional, você precisa então de dois cupons. É claro que você ainda vai poder fazer sua inscrição para a conferência, caso você não esteja participando desse programa. Mas, nesse caso, o valor das inscrições vão ter um acréscimo de 30%. Portanto, procure o responsável da tua igreja, os irmãos responsáveis pelo serviço de inscrições, para que você já em julho confirme a sua participação e comece esse engajamento a partir de agosto. O programa Celeiro e AV não é um programa de parcelamento de inscrições. É um programa colaborativo para continuarmos suportando a nossa amada Estância da Vida em suas necessidades. E tem mais uma coisa bonita. Se existirem ainda famílias que necessitem auxílio para vir para as conferências, você e eu podemos adquirir cupons extras, parcelar em 10 vezes, e auxiliá-los nas suas próprias inscrições nas conferências de 2022. Portanto, pense também em todos os irmãos, e pense na tua rede de cuidados, nas pessoas que você está pegando em evangelho, para incluir ainda mais o número de pessoas para as próximas conferências. Queridos, nós podemos ir mais longe. Podemos aumentar em 10% o número de participantes das conferências de 2022 com respeito a 2019. Isso está baseado nas nossas redes de cuidado, a pregação do evangelho, o Pós-Salar para você. Portanto, assuma conosco esse desafio dentro desse projeto maravilhoso chamado Celeiro E.A.V. Garanta sua inscrição, garanta sua participação, que Deus nos abençoe. Abrace isso com teu coração. Jesus é o Senhor. Salve, graças a Deus. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.